Boa noite, estamos no ar e em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Maria Eugênia de Menezes, editora do Guia Divirta-se e crítica de teatro do jornal O Estado de São Paulo, Gustavo Ranieri, editor-chefe da Revista da Cultura, Leonardo Moreira, diretor de teatro e autor de teatro, cinema e TV, Tata Amaral, cineasta e Celso Cury, jornalista e diretor artístico da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Denise Fraga, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer ter você por aqui, já estávamos atrás de você há algum tempo, você andou pela bancada e voltou ao centro do Roda Viva. Vamos lá. Você tem brilhado de novo com Galileu Galilei. Lotou teatros, hein? Lotando teatros em São Paulo e vai continuar aí pelo Brasil. Pois bem. E aí eu leio, li no programa da peça o seguinte, Galileu não é, obviamente, um papel para mim. Eu não acho que foi estrepitosamente desmentida pelo público, né? Eu creio que sim, agora, mas as minhas dúvidas sempre continuam, porque quando eu... Por que você disse isso? Porque eu montei essa peça porque eu amo esse texto e eu queria dizer isso, que essa peça diz. Era uma questão que me acompanhava já há seis anos. Vontade de dizer. Quando eu li a peça, eu... Eu acho que tem uma coisa que acontece que é assim, tem coisas que você lê e você fala, ah, é legal. E tem algumas que criam um movimento interno, um frisson, que você precisa falar para os outros. Eu falo que é quase parecido com a fofoca, assim. É uma vontade de contar. E isso tem me levado para os palcos, assim. Tem sido muito... O motivo das minhas escolhas em teatro, principalmente. E quando eu li o Galileu, aconteceu isso comigo. Na Alma Boa de Setsuan também, do Brecht, também tinha acontecido. Mas eu falava, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Galileu. Ah, Denise, para, né? Me parecia uma ideia maluca. Mas o teatro é muito possível e o Brecht sempre quis que o teatro fosse visto, né? Que estivesse à vista a magia do fazer teatral. E nada mais mágico do que uma mulher se transformar em Galileu, né? Eu fui a Sibeli. A Sibeli também é uma... Uma... É diretora. A Sibeli Forjais, que dirigiu a peça. Ela, em todas as peças dela, ela também faz aparecer o teatro. Aliás, a Sibeli é uma... Quando você... Quando eu via os espetáculos da Sibeli, eu sempre fico, assim, honrada pela minha profissão. Eu fico feliz de ser atriz, porque ela é uma maga do teatro. Ela faz poesia em cena. Então, ela sempre me tocou muito com o que ela fez. E aí eu perguntei para ela se ela achava uma ideia maluca. E ela disse que não. E aí você desconfiou o que podia fazer. E agora, de vez em quando eu pergunto para alguém no saguão do teatro, depois que me espera, eu ainda pergunto de vez em quando, te incomoda ser uma mulher? E agora eu acho que eu já estou acreditando que isso... Maravilha. Não tenha dúvida. Pode acabar com essa dúvida. Maria Eugênia, você abre a roda. Denise, eu já te ouvi dizendo algumas vezes que o humor é revolucionário. Eu queria que você falasse um pouco, que poder é esse que você vê no riso? Que fé é essa que você tem na comédia? É, eu tenho mesmo uma fé na comédia, porque eu acho que você pode falar qualquer coisa de forma bem humorada. Eu acho que o humor não tem, que assim, o humor é um veículo, é um caminho, é uma escolha de um caminho. E ele é um... Quando você comunica uma coisa com humor, tem uma eficácia muito grande. Porque aquilo é absorvido pela plateia eu, por quem for, pelo interlocutor, com uma... Quase sem perceber. Pois é, eu te... É uma faca de dois gumes, porque assim, tem uma coisa que é isso, que é você amaciar a carne do sujeito para dar uma flechada nele de reflexão, que é uma coisa que também eu penso. Mas tem uma coisa que eu acho mais legal, que é percebendo mesmo. Que é você entender que a risada, ela... E assim, ela não é só uma coisa linkada ao divertimento. Ela é de... Eu sempre falo que eu gosto muito de uma risada que eu chamo de pior que é, a risada pior que é. Porque eu acho que quando você faz muita comédia, você vai se acostumando a ouvir a plateia. E a risada, ela não é só... Sempre. Ela tem uma voz, ela tem volume, ela tem... Ela tem nuance. E quando você faz muita comédia, você vai ouvindo a voz dessa risada na plateia. E tem dias que eles riem, quer dizer, funcionou aquela fala, mas não é aquele riso que interessa. É meio uma loucura da minha cabeça. Mas o que... É perfeito. Mas é verdade, a risada tem voz, né? Uma pessoa entre em cima e faz uma piada preconceituosa, a plateia ri. Mas essa piada não me interessa, né? Assim... E não é o riso só que vai ser a medida. A qualidade da risada. E a qualidade da... Tem uma risada que eu amo que é essa risada pior que é. Que é essa risada que você sente que o cara tá falando assim, é verdade. É pior que a gente faz isso. É verdade. Nós somos assim. Que é um reconhecimento da imperfeição humana, né? E eu acho que o teatro, com humor, ele é muito capaz de fazer você se transformar. Ele é capaz de fazer você se ver, se ver ridículo. E passar adiante. E tem uma coisa que eu também acho a esse respeito, Maria Eugenia, que é assim... Que também é um pouco uma viagem da minha cabeça, mas é assim. Quando uma pessoa rir, ela ri porque ela entendeu. O riso, ele parece que tá vinculado à inteligência, ao cérebro. Se você não entende a piada, você não ri. Não ri. E a emoção, ela meio... Ela vem de um jeito que... Não tem... Você não detecta muito o que te emocionou como você detecta o que achou engraçado, eu acho. Quando você consegue emocionar uma pessoa, ao mesmo tempo que você faz ela rir, eu acho esse terreno muito fértil. Porque é como se... Como se você abrisse duas portas ao mesmo tempo. Exatamente. Como se a ideia fosse assimilada ao mesmo tempo pelo peito e pela mente, pela inteligência e pelo coração. E eu acho esse lugar muito fértil, porque é um lugar onde você está com os sentidos todos abertos. E eu acho... Eu adoro quando... Outra risada que eu também gosto, do catálogo das risadas, é assim... Aquela risada que estanca no meio, que é aquela risada que... E que o cara no meio percebe... Ih, mas não é pra rir. Isso, eu acho. Então, é aquela coisa que dá uma dor no meio. Ou quando a pessoa tá com lágrimas nos olhos, acabou de se emocionar. E você... A peça consegue dar uma... A pessoa, talvez com as lágrimas ainda escorrendo, dá uma gargalhada. Eu adoro esse lugar. Tapa. Tapa. Com você. Denise é uma gourmet da risada. Especialista. Especialista. É um deleite. Pois é, partindo daí, né? A gente trabalhou juntas e foi um prazer num lugar muito especial. Eu tô aqui pensando, né? Ouvindo você falar do cinema, ouvindo você falar do teatro e dessa relação tão sutil e tão intensa que você estabelece com o público, né? No momento em que a peça tá acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho do momento em que você tá atuando pra câmera. Porque você chega num lugar, né? A Denise, às vezes, ela terminava uma cena e ficava todo mundo assim. Como no teatro, né? Em suspensão ali no set de filmagem. Demorava pra falar corta, porque não tinha porquê, né? Ela conquistava um lugar ali pra todos nós, né? Muito interessante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação da interpretação para o cinema. Exato. Como é pro teatro e pro cinema. É. A gente fez um trabalho muito especial, né, Tata? Porque foi o Hoje, que foi um filme que, aliás, lá não tinha risada nenhuma, assim. Aliás, por favor, é pra falar do filme. Pois é, Hoje. Filme chamado Hoje. Denise Fraga e César Troncoso. É um filme lindo da Tata, nosso filme, que eu tive muito orgulho de fazer. É um trabalho muito importante pra mim. E foi um terreno que a gente entrou... Eu sempre falo isso a respeito da Vera, que era a personagem que eu interpretava, que era uma personagem que tinha muitos sentimentos dentro de si. Ela tinha muitas nuances, era muito pra lá e pra cá, né? Então, foi muito... Uma complexidade, assim, um liquidificador de sentimentos. A câmera. Assim, eu acho que também eu fiz comédia na televisão, respondendo a sua pergunta, Tata. Então, é claro que, assim, uma medida pra mim era, sem dúvida, a equipe, né? Porque quando você se acostuma com plateia de teatro, você quer aquele calorzinho, né? Aí, quando eu via lá o cara que tava segurando o bum, rindo, e eu falava, deu certo essa. Aí, se tivesse que fazer de novo, eu falava, mas pensa bem, porque o cara riu. Eu ficava sempre com essa medida da... Mas é engraçado que... O Antunes, uma vez eu li uma entrevista dele, ele fala uma coisa a respeito do comediante, que ele fala que o comediante faz bem drama também, porque tem a música. Porque a coisa da comédia, ela é muito musical, né? Você saca quando você vai... Quando você deu a fala, você fala, ih, não vai dar, eu me ferrei. Se ela tem que dar um riso, né? O timing, o famoso timing de comédia, ele é uma coisa sutil, matemática. Você deixou passar mais do tempo, você... E eu acho que isso não cria muita diferença pra mim, quando o personagem é dramático, assim. Parece que você escuta o tempo que você tem que dar a pausa antes de falar, sabe? É claro que isso não é uma certeza absoluta, como tudo que a gente faz, né? Eu sempre falo... Construtor de nuvens, né? Trabalhamos com efêmero, com fugaz, né? Aquilo que sai da nossa mão. Tem um amigo meu que fala uma coisa que eu adoro, que ele fala assim, é água, Denise, não adianta, é água. Você aprende a nadar, a mergulhar, ficar não sei quantos minutos debaixo d'água, nada, crau, borboleta, mas é água. Você não pega com a mão. Nada é concreto. É, não é. Não dá pra pegar com a mão. Benize, pegando trabalhos recentes seus como exemplo, incluindo aí a série Três Terezas na televisão, a peça Chorinho, do Fauzi, Arapi, a mais recente Galileu Galilei, do Brest, eu percebo que todas abordam de maneira profunda questões humanas, seja com mais humor ou menos humor, com mais acidez ou menos acidez. E eu também percebo que essa é uma temática muito presente em outros trabalhos seus, dos muitos que você já fez. Então, a minha questão é, de que maneira as relações humanas, a investigação dessas relações humanas, permeia a sua trajetória? É, é o meu terreno preferido, assim. Eu acho que eu sempre gostei. Assim, desde antes de ser atriz, eu sempre conto uma historinha que eu acho assim, que eu falo que existe alma de artista. Alma de artista é uma expressão. Porque eu acho que você pode... tem engenheiros com alma de artista e tem atores que não têm alma de artista também. Que eu acho que alma de artista é essa capacidade que algumas pessoas têm de olhar a vida enquanto ela passa. E eu sinto que, mesmo antes de eu ser atriz, eu me interessava a minha família, as relações muito novinhas, assim, as relações entre as minhas tias, a maneira com que elas falavam. Eu sempre agradeço muito a minha família pela inspiração, porque eles foram... Foi um material muito rico para mim, aquelas relações. E uma vez eu estava no sofá com a minha mãe, minha mãe estava chorando, eu estava segurando a mão dela, assim. E eu estava conduída, eu também estava sofrendo com o que ela estava sofrendo, era um problema familiar. E eu olhei para ela e eu pensei assim, como ela chora bonito, como ela chora bem. Apesar de eu estar ali dentro, me interessava o jeito que ela estava chorando. Me interessava o que... sempre me interessou o que move. Eu sempre adorei conversar sobre a vida. Que idade você tinha quando você percebeu esse choro da tua mãe? Ah, devia ter uns 13, 14, sabe? Eu acho que por isso, assim, eu tenho um filho aqui que é interessado em cinema, o Pedro, e ele fala assim... Ah, vocês gostam desses filmes de relação. É de relação, que nem vocês gostam. O filme é bom, é de relação, que nem vocês gostam. O Retrato Falado aumentou, né? Também ampliou essa relação, assim, essa investigação das relações humanas. Então, o Retrato Falado foi meio... E foi incrível esse trabalho na minha vida, porque eu pude ver o depoimento daquelas mulheres. Foram 173 Retratos Falados. E uma das coisas... Eu tinha uma vontade de pegar, às vezes, o depoimento e colocar nos 10 minutos que a gente tinha lá no Fantástico, botar só o depoimento. Porque aquilo tinha me dito até mais do que qualquer dramaturgia que a gente poderia fazer em cima. Mas, assim, eu me lembro que eu sempre falava isso, assim, que precisa ser uma homenagem. É uma homenagem ao humano. E uma homenagem à capacidade que as pessoas tinham de rir sobre si mesmas. Porque eu acho tão... Era tão bonito de ver... Eu me lembro de uma... A dona Xinha, que ela contou uma história que ela falava assim... Eu chorava que as lágrimas faziam assim no óculos... Tic, tic, tic... Uma pessoa... Ela contava a história de um momento que ela estava chorando. Mas ela tinha uma capacidade de olhar isso com uma ótica do humor que era incrível. E sem dúvida nenhuma. Sempre o material era o humano e suas mazelas. Celso. Bom, a questão... Você transita tão bem em todas as áreas da interpretação, no cinema, teatro, televisão... E crônica. E crônica. O que te move para o novo trabalho? Como é que você escolhe o que você vai fazer a seguir? Você está fazendo um espetáculo de muito sucesso. O que é que tem na sua cabeça a seguir? É. Eu fico... Eu tenho projetos na gaveta, né, Celso? Assim, assim... Assim, porque... Eu acho que é isso que eu falei. Ainda é. Não, não, não posso contar. Ainda não. Mas é assim, sempre essa vontade de dizer. Né? Eu acho... É como fofoca. É como a fofoca. Eu sempre falo isso, porque... Mas isso foi uma coisa que aconteceu no meio da carreira, assim. Não no meio da carreira. Chegou uma hora que eu falei assim... Mas tem uma hora que quando você começa, né? Você vai aceitando tudo que... Nossa, eu já fiz cada coisa. Né? Você vai aceitando tudo que aparece, né? Você quer ser atriz, né? Quando você paga suas contas como atriz, a primeira vez que você paga seu aluguel sendo atriz, é uma felicidade tamanha. Né? E que isso... Mas chega uma hora que você fala assim... Não, eu não posso. Não, eu acho que não. Eu acho que eu quero aqui. Que você vai mais tomando as rédeas sobre a sua carreira. E chega uma hora, que eu acho que me aconteceu, que você quer dizer. Tem coisas para dizer. E pode escolher. Você já pode escolher. Pode escolher. Mas assim, não é nem escolher o que te veio. Você vai procurando coisas. O chorinho mesmo. Eu fui ao Fauzi e eu queria falar sobre a dificuldade de comprometimento que a gente vive. E eu me lembro que eu sentei com ele e eu queria fazer alguma coisa. Podia ser um solo, uma peça que eu pudesse viajar por aí. E com essa necessidade de falar sobre o humano. De falar... Que eu acho que a gente se priva muito. A gente vive uma era... Uma época muito estranha. E eu acho que o teatro... Eu acredito no teatro. Eu falo... Pode ser utopia ou não. Eu acredito no teatro. Tem um poder de transformação imenso. Já nada. Mesmo que seja uma pessoa ali minimamente por noite. Você fecha a roda aí. Eu queria aproveitar que você falou de teatro ter um poder de transformação. Voltar um pouco para o Galileu. Porque uma das frases... Você sabe que me emocionou muito o Galileu. A importância de fazer Galileu hoje, nesse período tão estranho que você acabou de dizer que a gente vive. Por que fazer? E tem uma frase, uma pergunta que o Galileu faz no final. Que é, vocês trabalham para quê, né? E eu queria te perguntar, você trabalha para quê? Não só hoje, mas antes. Por que você começou a fazer teatro, fazer isso? E qual é o sentido de fazer isso hoje? Por que você trabalha hoje? Eu queria te perguntar quando é que você descobriu que seria atriz, ou que era atriz. Você pode aproveitar a resposta. Isso dá um bloco, hein? Aproveitar a resposta. Sim, mas aí é resumida aí que a gente volta ao assunto. Eu estou com a canela para caramba, vocês me interrompam, hein? Não, é assim. Eu acho que aconteceu isso comigo. Eu quis fazer teatro porque eu queria ser muitas. Parece que a vida não basta. E você, essa possibilidade que você tem de viver várias vidas, de transitar em vários universos. Acho que foi essa a primeira coisa. Aí chegou uma hora que você vem esse quer dizer, quer propagar. Eu, pelo Galileu, eu queria ser mensageira. Tanto que eu fiz essa peça, olha, eu resolvi ser um Galileu. Hoje eu penso nisso, mas assim, Denise, eu não estou nem acreditando que deu certo. Porque é uma insanidade. Porque eu fico pensando assim, eu fico tão feliz agora porque Deus... A minha vontade de passar adiante o que eu tinha lido e tinha me tocado, né? Então, eu acho que assim, eu me sinto meio mensageira de Galileu e Brecht. E qual é a mensagem, resumidamente, que você aprendeu no passado do Galileu? Porque o Galileu... Você é a mensageira. Negou tudo o que ele acreditava para não ser queimado na fogueira da Inquisição, né? Eu acho que a gente vive uma hora onde a gente está, não tem mais escapatória. Todos nós nos vendemos um pouco, né? Pelo leite das crianças, para não ser demitido, para agradar o chefe, para não perder o amigo. Todo mundo tem um grau X de venda. O que eu sinto é que a gente precisa pensar sobre isso. Porque a gente começou a legitimar tudo por dinheiro. A gente vive numa época e numa sociedade onde o que vale é o que rende, é o que vai render. E eu acho isso completamente limitador. Eu acho isso triste. A gente hoje, a gente é capaz de abdicar de um projeto que deixa a gente completamente cheio de razão de viver, porque ele talvez não seja rentável. E como fazer ser rentável? O que eu acho mais lindo da história é que o Galileu, mesmo dentro dessa estrutura, que ele era completamente conchavado com o clero, ele era amigo do Papa, e por isso ele achou que ele não seria preso, ele ali dentro, ele conseguir achar uma brecha para se manter em dia com o seu ideal. A peça faz você pensar sobre muitas coisas. Inclusive, ele escreveu, depois na prisão domiciliar, ele escreveu os discórcios, que é a grande obra que resume tudo, que foi a obra mais importante dele, ele escreveu depois. Então, uma das coisas lindas da peça é que ele poderia ser um plano, ter negado, e ele fala, não, não foi um plano. E aí o Brecht vem com um discurso lindo final, que a Sibeli até faz eu fazer uma surpresa para a plateia nessa hora, mas eu não vou contar aqui porque também se estraga. Mas é uma hora que me toca muito, porque todos nós podemos ser cientistas de nós mesmos, todos nós temos que refletir sobre a nossa contribuição para o mundo. A gente não está sozinho. Brecht chama você para o coletivo, por isso que ele me emociona tanto, porque eu acho que... e ele faz isso divertindo você. Eu adoro Brecht. E agora, quando eu escolhi o texto, era pelo Brecht. Aí eu fui ler as biografias de Galileu. E aí passei a amar Galileu, com todos os seus defeitos e esse herói torto que ele foi. Esse anti-herói, na verdade. E aí, com tudo isso misturado, você percebe que Galileu tem uma camada. Brecht, foi a única biografia que ele escreveu, era Galileu. Se identificava profundamente com ele. Eu me identifico com os dois. Então, eu sei que pode parecer pretensão minha, mas eu me sinto mensageira deles. E é isso que eu quero mostrar para a plateia. Eu quero fazer quem não conhece, conhecê-los, e quem os conhece, chegar lá e ser arrebatado por eles. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a atriz Denise Fraga. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com a atriz Denise Fraga. Denise, você disse no bloco anterior que queria passar, transmitir uma mensagem, passar uma mensagem do Galileu Galilei e do Brecht. E conseguiu, pelo enorme sucesso, como prova, o enorme sucesso que você tem conseguido em São Paulo. E vai se repetir em outros lugares. Eu pergunto o seguinte, o primeiro, o público captou essa mensagem, que alguns atores se queixam aqui de que o público ri na hora errada, de vez em quando. Queria para saber se isso aconteceu. E segundo, aqui você atribui um sucesso tão grande, num momento de crise econômica, em que as pessoas começam a cortar o que acham que não faz parte da cesta básica, e leem menos, compram menos jornais, revistas, vão menos ao teatro, e no entanto, foram ver e entenderam o Galileu. Olha, assim, eu acho que tem uma coisa que é o espetáculo, é um espetáculo lindo. Eu sei que eu sou suspeita para falar. Eu estou muito bem acompanhada. É uma direção linda da Sibeli Forjá e está comigo no elenco a Ari França, Lúcia Romano, Rodrigo Pandolfo, a Jaque Obregon, o Vanderlei Bernardino, o Luiz Mármora, o Silvio Restif, Maristela Schellala, o Théo Vermecke, como ator e músico, ele toca com a gente, é um luxo. Quer dizer, a peça é... Mais uma coisa rara, né? O elenco grande. E um elenco de dez atores. Isso aí. Isso. Uma superprodução, cenários do Marcinho Medina, os figurinos da Marina Reis. Uma peça, uma produção da qual eu me orgulho. Além disso... Além disso, eu acho que essa peça tem poder. Poder de palavra, né? Eu acho que cada vez mais eu acredito no poder da palavra no teatro. E é o que me move, assim, eu adoro quando eu consigo dar aquela fala. Tem uma expressão que eu adoro, que é o teatro faz a palavra pular. É como se o teatro fizesse a palavra sair do texto e você entregar para a plateia. E o que eu tenho visto, respondendo a sua pergunta, se o público entendeu, que eu fico tão feliz em cena, que eles riem da ideia. Eles riem porque eles entenderam. Eles riem porque eles riem da frase do Brecht. E acontece uma coisa que eu escuto, que é uma coisa que eu acho que é uma das funções do teatro, que é obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Perfeito. Você acha que esse tipo de trunfo garante a vitória sobre qualquer crise? Eu acho que a peça, ela talvez esteja lotando na crise porque ela fala da crise. Porque ela é importante na crise. Ela é importante em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas, nos tempos que a gente vive, é muito legal ver essa peça. Ótimo. Porque você vai pensar sobre toda essa questão. A grande coisa do Galileu é que ele fala assim, que tempos miseráveis, né? Quatro feixes de lenha por duas aulas de matemática. Como é que eu posso trabalhar em paz, cheio de dívidas? E ele fala, depois eu gosto de comida decente, eu gosto de um bom vinho. Quando eu como bem é que me vêm as melhores ideias. Como a gente resolve essa pação de ter o nosso filé mignon e a gente estar em dia com o nosso ideal, né? Quem não viu, veja. Gustavo. Denise, eu queria retomar uma pergunta que o Leonardo fez no primeiro bloco. E eu acho que ficou, não foi finalizada. Que é uma curiosidade sobre um trecho da peça em que você, como o Galileu diz, faz a pergunta, né? E é muito claro que é uma pergunta para o público, né? Isso também. Que é, você trabalha para quê? Então, eu queria retomar a pergunta dele no sentido de, há 30 anos você começou a sua carreira. Para que que você começou? Qual era o ideal há 30 anos? Para que que você trabalhava há 30 anos? E hoje, para que que você trabalha? Você trabalha para que hoje? Então, eu acho que há 30 anos eu trabalhava para ser muitas. Eu trabalhava mais pensando em mim. Como eu falei para o Léo, talvez... É, eu acho que foi... Essa coisa de ser atriz foi uma surpresa para mim. Eu nem... Eu lutei para ser atriz, mas foi uma coisa que foi acontecendo. Porque eu achava que era uma coisa impossível. A pessoa, uma relis normal, ser atriz. E eu fui virando uma relis normal atriz. Que foi acontecendo. Isso no início. E hoje, eu sinto que, assim... Às vezes, eu fico pensando... Pô, será que você tem que ter uma mensagem em toda a peça? Não é questão da mensagem. É questão do que te toca, do que me toca. Porque eu vi, eu senti qual é o prazer de estar em cena se apropriando das palavras de um autor. É muito diferente quando você está em cena sem se apropriar. E, assim, por exemplo... Também, eu falando... Quando eu filmei com a Tata, eu sentia uma felicidade muito grande. Porque eu senti que o que a Tata queria dizer com aquele filme era uma coisa tão importante. Que eu me lembro que eu queria servir a ela. Servir a toda a questão e servir a ela. A Tata tem uma coisa que quando ela está... Acaba uma cena e ela não está completamente satisfeita. Ela pega e faz assim... Eu adorava esse barulhinho que ela fazia assim... Tipo, não sei o que é, porque a gente, no final, quando acabou o set, foi uma coisa... Então, eu não queria sair dali, porque esse estado investigativo de querer ir adiante, de querer... Eu acho que hoje, assim, o teatro, o cinema, a TV... Eu tenho a felicidade de fazer o Três Terezas junto com o Luiz. A gente está com um filme que vai ser lançado agora, dia 7 de abril, que chama De Onde Eu Te Vejo. Que também é um filme lindo. O Léo é um dos autores do roteiro junto com o Rafael Gomes. É um filme lindo. O Três Terezas também o Léo escreveu. Mas, assim, eu sinto que você, quando tem uma ideia para levar adiante, você cria uma força para levantar da cama a outra, né? Por isso que agora o Galileu, para mim, além de tudo, eu me sinto um pouco... Esse frisson que ele tinha de passar adiante. Eu tenho uma hora... Eu falo coisas que o Brecht me deu para falar em cena, que ele fala assim... E o pior, o que eu sei, eu preciso passar adiante como um enamorado, como um bêbado, como um traidor, né? É uma necessidade. Essa necessidade de fazer... Eu fico pensando às vezes, Denise, fica quieta, para de pensar. Mas acho que eu não conseguiria. Te cortando um pouco. Roda aberta. Essa coisa... Você queria ser muito, você foi muito. É muita gente ao mesmo tempo. Que horas que você fica sozinha com você? Como é que você lida com você sozinha, assim? Ou você fica sozinha alguma vez? Eu fico sozinha. Quando você tem filho, vai ficando cada vez mais raro, né? Mas eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto muito de ir ao cinema sozinha. Porque eu acho que essa hora que você... Aliás, é uma coisa que eu faço quando dá, é ir ao cinema sozinha. Porque você pode... Você sair do cinema e você ter aquele estado... É que eu sempre acho que quando você lê um livro, quando você vê um filme, mesmo uma peça, você fica um pouco até com aquele... Quando você está lendo um livro, então é um negócio incrível. Você fica com o estilo do autor na cabeça. E aí você passa pela Paulista andando e você, quando você vê, você está em frases curtas de pensamento. Porque o cara usa frases curtas. É, você vai fazendo um pouco, vai vivendo em estilo da peça ou tal. Eu acho que a arte te... Enfim, estou fugindo da sua pergunta, eu fico bem sozinha. Adoro ficar sozinha também. Eu fico sozinha, eu sou uma boa companhia para mim mesma. Mas eu adoro gente. Também, por causa do humano aí que o Gustavo estava falando. Eu adoro mesa cheia, eu adoro casa cheia, eu adoro um papo com amigos, adoro conversar sobre a vida, adoro conversar uma frase. A vida é muito engraçada, né? Eu sempre... Você beijo assim e já vai falar da vida. Tá. Denise, sobre sua carreira. Eu sei, mas gostaria que você falasse de novo. Você se notabilizou por personagens cômicos. Da onde veio essa pulsão de mergulhar num outro... em outras águas? Aliás, como é que era a tua família? Queria que nessa resposta você embutisse isso também. Como é que era a tua família? Era muito divertida? Gostava de rir? Que influência ela teve? Ah, era minha família bem divertida, mas não tem ninguém. Meu irmão... O meu irmão é muito engraçado, é uma figura. Até hoje ele fala para mim, Denise, eu que faço graça, você que ganha dinheiro com isso. Porque ele sempre, ele foi a pessoa da família, assim, mais o rei da festa. Família grande, família... Uma família enorme. Uma família enorme que todos moram no mesmo bairro, no Lins dos Vasconcelos, no Rio. Até hoje, assim, a casa da tia, a Passos da casa da outra, seria uma tribo, assim. Tá. Que a gente, eles são realmente um... foram, para mim, um motivo de muita inspiração. Agora, a pergunta da Tata. É. Não, porque é engraçado. Há muito tempo, Tata, eu falo que não tem, para mim, essa divisão comédia e drama, sabe? Eu acho essa divisão, acho até uma loucura do jornal. Viu, Maria Eugênia? Que sempre tem que perguntar para a gente, porque ainda tem aquelas divisõezinhas, eu nem sei se ainda tem, tem ainda, comédia e drama, não, não tem, alguns não tem mais. Alguns não tem mais. É. Cinema, gente. Mas eu acho louco sempre perguntar, porque para mim sempre veio essa coisa junto, eu acho que a vida vem junto. Eu nunca me senti uma comediante, no início da minha carreira até eu tinha que fazer umas coisas que, assim, tipo esse jabás que a gente faz, de apresentar evento e tal, e tinha uma hora que eu falava, eu preciso de um texto, hein, eu preciso de um texto, me dá um texto. E aí falavam assim, aí você faz aquelas suas gracinhas, eu falo assim, que gracinha? Eu tenho que, qual é o texto? E aí, porque eu nunca fui, assim, aquela pessoa que chegava aí, a rainha do improviso, eu tenho, eu só subo, eu subo em cena porque eu tenho uma partitura para surfar. Eu surfo, mas eu surfo com a partitura. Eu sei, eu tenho que saber o que eu vou fazer, senão, aí eu acho que eu não teria essa profissão tão perigosa, é muito perigosa. Mas, assim, foi indo, eu não fui, eu não fui doutrinando. Eu acho que a maior doutrina que eu me fiz é que saí do Traí de Coçar, depois de seis anos, eu saí, eu ainda gostava de fazer, eu adorava fazer a peça, mas eu saí em 95, depois de fazer a peça durante seis anos, porque era uma comediona explícita e eu via que eu, assim, que eu queria ir para outros terrenos. E o Traí de Coçar foi mesmo um fenômeno popular, eu saí com mil pessoas na plateia e eu falava, gente, mas como é que eu vou sair com esse público? Mas eu via que eu tinha que sair. Eu tinha que sair por uma urgência, enfim, do meu ofício, da minha arte, da minha vontade de ir para outros terrenos. Quer dizer, a urgência não foi nem de mudar de gênero em relação à expectativa que as pessoas têm de você, mas por uma pulsão interna de trabalhar esse ou aquele texto, nesse filme ou naquele, independente do gênero, digamos. Eu nunca pautei pelo gênero, é engraçado. Eu nunca falei assim, ah, isso, essa peça é pouco engraçada. Eu fiz Esperando Godot quando eu estava fazendo o Traí de Coçar. E o Esperando Godot é muito engraçado também, mas é uma outra coisa, né? Pode não ter risada nenhuma. Eu acho que, assim, nunca foi um problema para mim ser engraçado, ter a comédia, nunca foi mesmo. E, assim, sempre eu, olha, eu já mudei esse termo tanto. Eu falava no início graça triste, graça poética, graça da melancolia. Eu já estabeleci várias vezes o que esse terreno que eu gostava de trabalhar, que era tudo misturado. Agora, Denise, você disse que não se pauta por gêneros e por autores. Tem algum autor que falta fazer, que você gostaria de fazer? Ah, sempre tem muitos. Qual é o primeiro da lista? Ah, então. Eu, assim, eu queria fazer um Nelson Rodrigues na minha vida. Nunca fiz. Estava pensando nisso. É, fiz um Nelson. E porque eu acho também o Nelson, eu acho o Nelson uma coisa, um orgulho nacional, né? Você ter um Nelson... fazer um Nelson para um ator, eu acho que é um exercício de ritmo, de... só ele é daquele jeito. Nelson, Nelson, eu acho que é um Nelson. Para reforçar esse teu interesse, eu só lembro que quando eu participei de uma entrevista com a Bárbara Eleodora e perguntei, era Marília Gabriela que apresentava o Roda Viva, eu perguntei qual autor brasileiro será lembrado, ou tem chance de ser lembrado daqui a 500 anos como Shakespeare é peças que se escreveu há tanto tempo. É, que foi o Nelson Rodrigues, ela diz, não é isso. Maria Eugênia. Denise, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o Luiz, essa parceria que vocês têm na vida, mas também no trabalho. Luiz, pode dar o nome. Luiz de lá. Eu queria que você falasse um pouco dos trabalhos de vocês e da complementaridade que você enxerga nessa parceria. É porque eu estava te ouvindo aqui falar e me lembrei de uma história que você me contou uma vez, que vocês estavam numa praia e que você queria, parava para pegar umas conchinhas na areia. E ele ficava sempre te chamando e você sempre parava para pegar as conchinhas. E você me disse que, se eu me lembro bem nesse dia, que você percebeu o quanto vocês se complementavam nessa diferença, no quanto ele olhava para o todo e no quanto você ficava ali. Eu te contei essa história, hein, Maria Eugênia. Você é muito boa entrevistadora. Nosso papo foi bom. Não, mas é verdade, porque isso aconteceu. Isso é uma coisa, eu acho que assim, a gente está há 21 anos juntos, né? A gente trabalha bem e as pessoas perguntam, né? O que que acontece? Eu acho que a gente achou um lugar e o lugar da complementariedade. Que as pessoas falam, ah, vocês são iguais. Não, a gente brinca. Acho que no set, inclusive, a gente para, vai num canto, fica. Mas o que a gente conseguiu é esse lugar onde a gente... Eu gosto do que ele me fala e ele... Espero que goste. Não, ele gosta do que eu falo para ele. A gente adquiriu essa liberdade de cada um poder falar com o outro e se respeitar e respeitar naquela hora o que é o lugar de cada um, né? E teve essa história das conchinhas. Eu vou contar, então. Porque é bonita. A gente estava na praia caminhando e a gente caminhando, assim, meio para fazer exercício. E aí, eu pegava uma conchinha para levar para os meninos e ficava escolhendo a conchinha e pegava a conchinha. E ele, andando comigo, ele olhava para o lado e eu tinha sumido. Estava lá atrás pegando a conchinha e eu falava para ele, assim, Peraí, aí ele falava, assim, é chato, toda hora eu olho para o lado e você ficou para trás catando a conchinha. E aí eu falei para ele, mas olha, vai indo que eu, de vez em quando, corro até você. E aí, nessa hora, me deu um insight do que nós éramos. Que era, que é isso. O Luiz tem uma coisa, ele é diretor, né? Eu sou atriz. O Luiz, além de diretor, é um excelente produtor. Ele tem uma capacidade de olhar as coisas e de ver o que ele quer fazer, né? De saber o que ele quer dizer. A gente tem, eu sou fã dele, vou ficar aqui rasgando o cedo há horas. E aí, eu tenho essa coisa de olhar pela janela, de olhar para o lado, de botar uma cereja no bolo, de falar, olha essa conchinha. E aí, de dar a ele um detalhe que, às vezes, ele não está vendo pela necessidade de olhar o todo. Então, eu acho que a gente, ali, uma... E, de vez em quando, eu fico mesmo olhando muito detalhe e eu tenho que dar um tiro até ele, correr para, de novo, me entregar, me integrar no todo. Renato. Eu queria aproveitar todos os detalhes. Eu acho que você, a minha impressão de você é que você é uma pessoa muito detalhista, muito artesanal. Então, eu falei com você depois do espetáculo, o espetáculo ainda em... Já em temporada, e você ainda, ai, não, mas esse momento, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Ou no gravando Três Terezas, ou o filme, é sempre, ou em qualquer leitura, sempre muito atenta aos detalhes e na manufatura da coisa. Eu queria saber como isso se relaciona com a televisão, que você... Que é tudo tão rápido, te atropela tanto, né? Como você lida com essa natureza, da delicadeza na televisão? É. No teatro, sempre, todo dia, eu saio e falo, naquela hora. Porque, para mim, o teatro, quando estreia, alguém falou assim, bom, agora acabou. Eu falo assim, acabou não, agora começou. Porque agora, a temporada, para mim, é o fazer, né? Agora a gente constrói a peça dia a dia, daqui e ali, na firula. Porque eu realmente, eu gosto da firula. Eu acho que Deus mora nos detalhes. Falava isso para a Tata, Tata também, achei. Concordamos bárbaramente. Porque eu acho que um detalhe é uma coisa que realmente conta. Para mim, conta. E eu acho que você, quando consegue falar por detalhes, eles são primordiais. Mas, na televisão, o tempo é dinheiro, a gente sabe o que é como a televisão. A televisão é muito rápido, tudo. Eu tive a sorte de fazer vários trabalhos na televisão com o Luiz, onde, na medida do possível, a gente vai ali no canto e cata um detalhe. A gente tem, deixa eu fazer só mais uma, só para eu dar essa olhada aqui, por favor. E a gente até brinca, ele fala assim, tá bom, eu te dou mais uma. A gente tem uma coisa assim, mais uma, pelo amor de Deus. E tem, às vezes, dá, enfim. Mas sempre se cumpre o plano, porque tem que cumprir o plano. Não tem jeito, a televisão não é. Luiz, e como é que nasceu a cronista? Então, eu respondi. É uma agradabilíssima revelação para quem conhecia. Ai, obrigada, Augusto. Então, foi uma surpresa para mim também. Foi no Retrato Falado. Na verdade, me chamaram, a revista Crescer me chamou para escrever. E eu falei, eu? Eu nunca tinha escrito nada. Eu acho que quando eu tive filho, eu comecei, por causa desse negócio aí do humano, esse negócio do humano é muito, rende muito. Eu tive filho, eu fiquei muito, eu sabia que era legal, eu não podia pensar que era tão legal. O que um filho faz por você, que faz você pensar no mundo, né? Muito, você vive de um filósofo de plantão, porque você começa... E aí, eu acho que eu andei falando nas entrevistas que eu dava por aí, a respeito da maternidade, do que era. E assim, não falava de fraldas e coeiros, eu falava das questões que um filho te coloca. Os questionamentos que, eu sempre falo isso, se é a coisa que um filho te dá em troca, é questionamento. E aí, a revista Crescer me chamou para escrever. E eu falei, eu posso tentar. E comecei a fazer a coluna na Crescer. E eu sempre, assim, eu escrevo com uma arma na cabeça. Eu escrevo entregando no deadline. Eu, várias semanas, eu falo, eu acho que eu vou ligar lá e vou dizer que não vou mais escrever. Você tem um dia para escrever, um dia determinado? Tem que entregar. Mas eu não tenho o dia determinado. Mas agora eu já tenho, porque eu tenho uma certa rotina. Mas aí veio o convite da Folha para escrever. E eu falei, não, aí não, que não. Peraí, também não, vou escrever três por mês, já era um problema. Mas até hoje, agora, eu já estou mais tranquila. Mas é uma coisa que me angustia muito, ainda, o começo, porque eu acho que aquela que fica falando que Galileu não é um papel para mim, escrever não é para mim. Não é isso, mas assim, como foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui, foi saindo. E hoje, claro, eu já estou escrevendo, sei lá, uns 10 anos aí, mais até, do que você contar, só da Crescer. Mas é uma coisa que, na hora que eu sento e que eu começo, eu não quero sair de lá. Mas para eu sentar, como não é minha primeira profissão, eu ainda sofro, assim, eu falo, eu não vou ter tema, eu não sei sobre o que eu escrevo. Mas a preocupação com o que você quer dizer num texto, por exemplo, numa crônica, é aquela mesma vontade de querer dizer, da qual você falou antes, no teatro? Eu estou pensando, por exemplo, num texto seu que me chamou muita atenção, quando você se colocava, se colocou a discutir a questão da maioridade penal. E, especificamente, como tanta gente podia ter tanta certeza sobre esse tema, a sua reflexão ia exatamente na certeza que as pessoas tinham e que você não tinha. Não sei, era disso, não sei, só queria saber se essa vontade de dizer que te move no teatro é a mesma quando você está escrevendo um texto. Então, um dos textos, eu acho que, que eu escrevi com mais, porque assim, eu também acho, você escrever crônicas, eu acho que você, uma das coisas que mais me fascina na minha profissão é o quanto, é me esconder. Eu não queria... E você ser várias, né? Você ser vários. E você dizer e ser intérprete. Isso. Mas ser intérprete dizendo. Porque eu acho uma coisa muito chata, quando você fica vaidoso da sua opinião. Eu acho que a gente pode cair do cavalo. E eu acho que a gente hoje vive uma feira livre da opinião na internet. Todos têm certezas. Não, eu acho louco como as pessoas... Eu sempre acho isso de uma maneira geral da internet, assim. Muita opinião e pouco fato, pouca história. E eu acho que a história, ela às vezes te diz mais, porque você não aprende com a opinião do outro. Você está na mesa com alguém, o outro fala, ah, eu achei horrível. Aí ele te conta a história. Aí você fala, mas não foi tão horrível assim, né? Você aprende com a história do outro. Você não compra opiniões alheias, você compra vivências. E eu sempre, eu acho que você, um dos perigos da crônica que me, que eu tenho medo, é quando você, você pode cair no canto da sereia da sua opinião. E o texto que você citou, foi que eu fiquei muito indignada quando eu vi o percentual das pessoas na pesquisa, tanto que chama de minoria. Porque eu fiquei muito indignada quando eu vi 85% e eu achava que não, que... E eu falei, nossa, e aquilo me fez escrever assim, numa vontade de mesmo subir no palanque mais. Porque eu, geralmente, eu não quero subir no palanque, assim. Perfeito. Denise, nós vamos voltar a esse tema, ou continuar tratando disso, mas agora eu tenho que fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com a terceira parte da entrevista com a atriz Denise Fraga. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com a atriz Denise Fraga. Denise, eu gosto sempre de repetir uma, vou procurar ser bem, bem conciso. É uma explicação que eu ouvi, muito bonita, do Paulo Outran, numa entrevista, em que eu perguntei a ele como é que era o processo de criação. Ele disse, olha, comigo é meio mediúnico. Eu leio, vejo a peça, vejo o roteiro, vejo o personagem, começo a me entender com ele e tal. E, de repente, eu percebo que, num restaurante, eu pedi um prato que era o personagem que pediria, porque eu nunca tinha comido e tal. Ele falou, então, eu, e aí ele falou, por isso é que eu tenho dificuldade, porque me envolvo muito numa certa dificuldade para reencontrar o Paulo Outran, porque eu salto para outro papel e esse negócio se repete, eu vivo com o personagem. Perguntei depois a outros atores, atrizes, e disse, não, comigo eu saio do teatro ali, eu desencardo. E ele dizia que não, o Paulo Outran continuava com o personagem e ia dormir, etc., etc. Como é que é o teu processo de criação? Quando você vai fazer, porque você, pelo teu talento enorme também, você convive com vários personagens há mais tempo, você faz vários trabalhos, a própria cronista é um personagem, é uma persona que tem que escrever. Ali você faz televisão, faz isso e aquilo. Como é que você incorpora cada personagem? Eu acho que vem para mim muito pelo texto, assim. Eu acho que você lê, você lê coisas afins, né? Você vai se fortalecendo daquele lugar, você vai colocando coisas naquele imaginário, né? O Galileu foi muito isso. No caso do Galileu, é isso. Você vai lendo as biografias, você vai fazendo essa pessoa na sua cabeça. Tem uma coisa que eu sinto, que assim, a minha concentração, ela é racional. Eu, claro que tem uma concentração, eu faço uma coisa, já desde o Alma Boa, que eu recebo o público na porta do teatro. Na porta do teatro. É. E eu acho isso, é muito bom. Isso tem um pequeno ônus que é esse negócio. Você não pode bagunçar muito a sua concentração. Não pode ficar numa festa de casamento lá, falando com a tia, tirando foto. Tanto que eu falo para as pessoas, se você quiser eu tiro foto no final. Aqui eu saio rapidinho, eu levo mais tempo dizendo por que eu não posso tirar foto do que se eu tirasse foto. Mas acontece que é um lugar de concentração. Receber aquelas pessoas naquele lugar e eu sei que daqui a pouco eu tenho que fazer aquele cara lá. Já é um rito. Eu tenho que estar naquele estado. É como se você contactasse, eu acho, um lugar. Eu não tenho essa coisa de ficar com o personagem. O que eu sinto é que assim, a gente trabalha com a nossa emoção. Você exercita um lugar com o personagem. Eu fiz uma peça que foi o Sem Pensar, que eu também fiz quase dois anos, que eu fazia a Vicky, que era uma mulher nervosa, neurótica, que gritava. E eu saía do ensaio nervosa. Se eu não cuidasse, eu levava ela para casa um pouco. Você estava cuidando. Você passava a tarde inteira. Falando rápido. Falando a tarde inteira. Se você não cuidar, você leva. Se eu não cuidar, eu posso levar alguma coisa desse jeito que eu inventei de fazer o Galileu? Desse estado, você pode levar um resquício desse lugar onde a gente está, como dizem, como se a gente fosse uma caixa de emoções e você toda hora está requisitando aquela, requisitando aquela. É um exercício. Uma que você nem sabia que tinha e você passa a exercitar. Se você não cuidar, você vai brigar com alguém e você briga com uma voz que você nunca ouviu. E você fala, nossa, não, eu estou fazendo aquela voz do teatro. No filme da Tata, no Hoje, que a gente fez, eu ia chorar. Depois da cena, que às vezes eu não chorava, porque eu devia ter chorado, eu ia chorar no boadinho. Maravilha. Quer dizer que o Luiz não corre o risco de dormir com o Galileu. O Luiz não corre o risco de dormir. Você ainda sofre para entrar em cena, não? Oi? Você sofre para entrar em cena, Cate, que está... Ah, eu sofro. É a mesma coisa que acontece com esse negócio de escrever. Eu acho que todo dia é uma batalha, né? O Ari França fala isso para mim toda noite. O Ari é uma companhia incrível. E é uma felicidade ter ele na coxia. Eu sempre falo que a gente teria que pagar ingresso para ter o Ari França na coxia. Além do talento imenso que ele é no palco. Mas ele fala assim, é um leão por dia, né? É um leão por dia. Porque todo dia é uma profissão muito perigosa. O Pelé dizia, imagina, ele dizia que ficava nervoso antes de todos os jogos. E ele só se tranquilizava quando ele recebia a bola pela primeira vez. Aí ele ficava calmo. Com você, quando é que você... Quando é que a ansiedade passa? Primeira fala? É engraçado que você sente isso que você falou assim, você está em cena e você fala assim, esse negócio que o Paulo te falou que é meio mediúnico. Tem uma hora que você está em cena, algumas vezes isso acontece que você fala, nossa, que você chega perto daquela outra realidade. Que maravilha. Vou te falar, não é todo dia, mas é um lugar que é sublime, assim, que você atinge em alguns espetáculos. Os espetáculos não são todos iguais, você faz sempre aquilo, mas eles são diferentes. É diferente, um do outro. E tem dias que você fala, nossa, eu estou, eu estou, eu não estou, porque assim, eu não estou fazendo, está acontecendo, né? E esse lugar é fogo, porque aí você atinge esse lugar, você fica querendo repetir esse lugar. A vontade de pedir que você leve. Não é assim tão fácil. E contra a Senada, Denise? Desculpa. Não. Por favor, tá. Pois o Gustavo. E contra a Senada? O outro. Como é esse movimento? Você sabe que eu falo uma coisa que eu sempre falo, eu acho que assim, que eu vou ficar feliz o dia que eu me lembrar de uma peça que eu fiz pelo rosto do outro ator. Porque eu acho que está no outro, né? Porque quando você fala assim, quando você vai contar uma história que você viveu, você fala assim, aí ela chegou, abriu a porta, eu abri a porta e ela estava lá com uma cara. Você pensa na pessoa, você não pensa no jeito que você abriu a porta, como estava a sua cara quando você abriu a porta. E cada vez mais durante a carreira, eu fui vendo que estava no outro, que estava no outro, que está no outro, que vem do outro. Depois que você está com o seu texto decorado, o que é legal é você esquecer o seu texto para fazer o outro te lembrar do que você tem a dizer. Por isso que eu acho que, assim, uma das coisas mais legais é o jogo. Eu tenho muita preguiça de fazer um solo, de fazer um monólogo por conta disso. Porque eu acho que a coisa mais legal que tem é a gente entrar, e eu gosto de time, né? O Galileu tem dez atores, uma botinha. E no Sorinho eu contracionava com a Cláudia Mello, que é uma delícia. Mas, assim, eu gosto de elenco grande, porque eu acho muito legal essa coisa, vamos lá matar o leão. Vamos juntos, como um time, fazer essa coisa acontecer. E a Cláudia é um time, né? Sozinha. A Cláudia é um time sozinha. Vale por bem. Eu estava com você. Na última vez que a gente conversou, você, se eu não estiver enganado, você me disse o seguinte, que respeitava imensamente stand-up comedy, mas não o considerava um teatro. E eu te comento isso porque, anualmente, a gente recebe várias pesquisas sobre o panorama cultural no Brasil. E uma recente, feita pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em 70 cidades de nove regiões metropolitanas, apontou que, em 2014, apenas 11% das pessoas foram ao teatro dessas regiões. E é um número maior que em 2013, mas é maior porque a maioria dessas, que representam 11%, foram a um espetáculo stand-up. Então, o que eu queria entender é essa sua relação, essa sua visão sobre stand-up comedy, a confusão que há entre stand-up e o teatro, e também como você analisa a inserção das pessoas no teatro, o público, o preço que é praticado, se atrai, se realmente afasta? Eu acho que teve uma febre do stand-up, né? E como eu faço muita turnê com as últimas peças, desde 2006, antes, desde 2006, eu estou viajando pelo Brasil, fazendo a peça, meio de dois em dois anos, três em três anos, eu viajo pelo Brasil. E é louco você ver como a gente não tem, assim, essa febre. E uma coisa que é uma pena é que, assim, muitos produtores de teatro, de cidades, que a gente chama de produtores locais, que, enfim, fazem a produção para você ir para a cidade, por que eles vão levar um elenco de dez pessoas, se eles levam um carinha com terno na mala e eles lotam o teatro? E as pessoas não foram entendendo o quanto que isso vai levando a cultura de um país para outro lugar. Tem stand-ups maravilhosos e tem comediantes fazendo stand-ups que são incríveis. Mas o teatro é outra coisa. Teatro é teatro. E, assim, uma coisa que me dá um pouco de nervoso, assim, quer ver? Isso é que é louco, né? A gente está falando isso aqui amanhã, sai na internet, assim, Denise Fraga, fala, stand-up não é teatro. Esquece a internet. Não, mas é louco que a gente vive agora uma polícia de vírgula, né? E é muito terrível isso, porque... Mas o que eu acho, assim, eu acho que é uma coisa muito boa e talentosa. Tem uns ótimos e que têm um valor imenso, mas o problema é que, assim, por exemplo, uma vez eu sempre lotei o teatro quando eu ia para Ribeirão Preto. E eu não consegui ir uma vez para Ribeirão Preto porque tinha um stand-up atrás do outro naquele teatro maravilhoso, que é o teatro Dão Pedro Segundo. Eu falava assim, gente, não acredito nisso. Eu falava, põe eles ali no pinguim. Não, mas imagina, o pinguim é ótimo. Eu falava, põe ali do lado porque eles não precisam do urdimento, das pinguim, talvez. Tem uns que não, fazem umas superproduções incríveis e isso é muito discutível. Tá, meus amigos, eu amo vocês, meus amigos do stand-up. A minha questão é que, assim, eu sinto que é outro departamento. O Chico Anísio fazia um stand-up maravilhoso no Fantástico há anos atrás. Isso é um talento fazer aquilo, mas acontece que é outro departamento do que você, do que a dramaturgia, do que você levar cenas, cenas que percorreram séculos para chegar até aqui. Eu acho que, por isso que eu só fico com pena dos espaços, da coisa, da produção local, que os produtores locais preferirem o stand-up porque é mais rentável. A gente volta para aquela história do que rende. Você paga apenas, você paga só o ator e um produtor no máximo, geralmente. Oi? Você vai gastar apenas com um ator, com um produtor e um cenário reduzido? Eu acho uma pena isso acontecer porque, assim, o teatro te leva para o sublime. Denise? Maria Eugênia, você encerra o bloco. É. Eu queria que você falasse um pouco desse seu reencontro com o Brecht agora. Depois da Alma Boa, em que você foi um espetáculo maravilhoso, mas eu não sei. Eu vi o Galileu três vezes e eu sinto uma outra qualidade de encontro com o Brecht, que não está só na palavra, está num encontro com um tipo de presença que o Brecht propõe. Não sei, eu queria que você falasse um pouco dessa segunda visita ao Brecht. Eu acho que essa peça, digamos assim, ela me tocou de uma maneira brestiana. Quer dizer, no final da peça eu falo assim, eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana, que é dentro desse discurso que eu falei, dessa meio surpresa que eu não vou falar muito, mas enfim. O Brecht fez um testamento como artista nesse final. Uma coisa que ele queria deixar e dizer, ele morreu ensaiando o Galileu, ele fez três versões do Galileu, ele fez a última versão, ele morreu no meio e ele escreveu essa parte. Quer dizer, de alguma maneira eu sinto que é assim, eu sustento, que ele fala, vocês trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber, por amor ao saber, a ciência pode ser transformada em um monstro e nossas novas máquinas serão novas aflições, nada mais. Ele fala também do quanto que esses homens poderosos nos cobrem de ameaças e ofertas de suborno e que é difícil resistir. Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, em várias horas, o Brecht me faz de novo, me chama para o coletivo para montar a peça. Da mesma maneira que a cada noite eu tento chamar a plateia, pelas palavras de Brecht, para se comprometer com o coletivo. Acho que é um encerramento perfeito, o terceiro bloco. Teremos agora um breve intervalo. Voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com a atriz Denise Fraga. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com a atriz Denise Fraga. Denise, você se mostrou claramente interessada em melhorar o país, né? Passar um país, você está falando da nossa época e é evidente que você pretende, luta para deixar para os teus filhos um país melhor. Como é que seria, o que você gostaria que seus filhos vivessem que a gente não tem agora? Quanto ao comportamento das pessoas, o que você gostaria? As mudanças possíveis? Bom, eu acho que a gente precisava de uma reforma radical na educação. Eu acho que enquanto a gente não fizer essa coisa pela educação, que todo mundo fala, mas entra governo e sai governo, porque o problema é que não é eleitoreiro, né? Em quatro anos você não muda isso. Então, as pessoas só querem coisas mais instantâneas. Eu acho que, assim, você sente boas intenções na educação aqui e ali, mas o que eu digo é assim, é mesmo radical. Não existe mais a possibilidade de não ter horário integral para a escola pública, de você realmente formar professores, você nutrir a escola pública. Eu acho que o nosso grande... Enquanto a gente não fizer isso, não existe país crescendo se a gente não tem uma reforma na educação. Em pleno acordo. Que eu acho que é essa que é a grande questão. Eu também gostaria que, na medida que você ocupa um cargo público, que você é um político desse país, que você se tratasse em hospitais públicos e tivesse seus filhos em escolas públicas. Eu queria ver isso acontecer. Eu acho que a gente vive uma hora onde a gente tem que ficar muito atento para a gente não perder a nossa esperança. A gente não pode jogar bebês fora com a água da bacia. A gente agora não tem mais saída do que ficar falando assim, Não, mas aquele até que, até que, é que a gente já tem que... Agora virou o menos pior. A gente tem que saber olhar para isso. A gente tem que saber olhar as boas intenções, né? E eu acho que, assim, no outro dia um amigo do meu filho falou da mesa que queria ser político. Eu falei assim, ai, que felicidade! Em outros tempos você fala assim, você fica até com medo. Mas se meu filho hoje falar para mim que quer ser político, eu vou ficar feliz. Claro, claro. Porque tudo que eu quero é ter alguma esperança de... Que alguém me olhe. Que alguém me respeite. Porque o que eu sinto é que eu estou ficando com preguiça de ler o jornal. Como um livro chato. Que você... Ai, para! Porque eu quero saber o que está acontecendo de verdade com esse país que parou para... A gente só fala... Assim, é claro que precisa tudo isso. Eu acho que também a gente não pode esquecer que a gente nunca viu gente para a cadeia desse porte. E isso é uma coisa importante que está nos acontecendo. Eu espero que isso seja, de alguma maneira, assimilado. As pessoas falam assim, ai, eu nunca ia contar com o pessoal, não sei o quê. Não atribua ao PT ou ao PSDB. Toda, sempre existiu e a gente está vendo isso ser escancarado agora. Num governo do PT, isso algum mérito tem. Quer dizer, no próprio governo prende os seus. Eu acho que tem um mérito qualquer. Eu acho que agora a gente tem lados para olhar, que, assim, muitos dos nossos, das nossas esperanças caíram. E eu acho que, assim, você não pode mais falar A ou B que as pessoas já te tacham, porque virou uma briga de... Um aniqueísmo. Não, são os lados loucos. Você não tem nem mais como concordar. A gente estava conversando antes, a Maria Eugênia, você não tem... O problema é que você não concorda nem com a reclamação, porque as pessoas estão fazendo blocos. Você não concorda nem com o cara, nem com a reclamação do cara, nem com o outro cara. Então, eu quero sair dessa solidão e eu acho que a única saída são pequenas revoluções. E as pequenas revoluções estão, sei lá, eu montar a peça que eu acredito, o Léo escreveu o que ele acredita, você fazer o que você acha mais comprometido, que pode ser mais comprometedor com o coletivo. A gente se comprometer em pequenas... Conversar assim. Exatamente. Um programa assim, claro. Leonardo, com você. Eu estava um pouco atordoado com o que ela acabou de falar, não sei direito. Pode reclamar de alguma coisa. Não. Ela falou... Você estava falando de pequenas revoluções, né? Eu fiquei lembrando enquanto você estava aqui, o final, pegando o retorno ao Brecht, assim que... Se eu não estou enganado, o final de Alma Boa era aberto, né? Era uma abertura ao diálogo com a plateia, né? É, gente, o Brecht é incrível. Porque o Brecht, ele pega e ele não... Por isso que eu, assim, às vezes eu acho... Ele não fala o que você tem que fazer. É um autor que te põe uma taxinha na cadeira. Ele te faz ir para casa falando, caramba, então o que eu faço? Quando você lê o Brecht, quando você lê um poema dele, e aí ele põe, ele gostava de comer bem também, né? Ele também queria o filé mignon. Essa que é a questão. Você fica... Então ele faz você pensar. E ele, no final do Alma Boa, tinha uma discursão, assim, que eu parava e falava assim, Agora, público, amigo, não me interprete mal. E eu começava a recrutar a plateia para falar. Porque até então ele dizia o Alma Boa, que é uma mulher que se faz passar por um homem para conseguir colocar limites, pôr o pé na porta. Ela finge que é o primo dela para conseguir cuidar da lojinha onde todo mundo está explorando ela. E aí, o que você fica, uma hora da peça, você acha que o grande lance é, então, você ser duro para conseguir o que você quer. Eu não tenho dúvida, né, Léo? Eu não tenho dúvida que na hora que você é mais duro, você consegue coisas. O problema que eu sinto que a gente vive, que a gente perde a fé no poder da gentileza. Mas o que eu acho que é louco é que a gente usa essa regra da dureza para conseguir algo não como alternativa à gentileza que foi desrespeitada. A gente nem tenta mais ser gentil com medo de ser desrespeitado. E eu sinto que a gente vive uma sociedade onde todo mundo se trata mal sem precisar. Quando a gente podia investir na gentileza e se por acaso precisasse, a gente seria duro. E não começar pela dureza. Nós temos menos de 15 minutos agora. Eu fiquei curioso em saber, você é apaixonado pela palavra, pela dramaturgia. Eu sou apaixonado pela dramaturgia do Leonardo, por exemplo, sou fã do seu livro dele. Que é incrível. Você falou do Nelson. Quem mais de autor nacional você acha que te moveria? Que palavras desse autor te faria entrar numa empreitada maluca de ter dez atores de cena, fazer produções gigantescas? É. Porque... Então... E não optar pelo fácil. Não optar pelo fácil. É. Você lê... Eu sempre... Eu acho assim, você lê Shakespeare assim, você quer montar. São autores que... Ah, e tem um alcance para você, para ajudar você a compreender o humano, né? Incrível. Se você... Eu sempre falo, se você lê o Dostoiévski um pouco e Fernando Pessoa, no mínimo você sofre mais bonito. Você sofre melhor. Não, não... Com elegância. E a verdade é que assim, a lucidez não nos livra dos dramas. A gente passa por eles, né? Mas quando você é uma pessoa, isso que eu acho a respeito da educação, da arte, das pessoas, de você investir no poder que tem a transformação de uma pessoa que consome cultura, por exemplo. Uma pessoa que lê, que vai ao teatro, que vai ao cinema, e tem o mesmo nível escolar que outra. Essa pessoa que consome a arte, consome, que está em contato com o teatro, cinema, TV, literatura, ela tem uma... Ela evolui. Ela tem uma capacidade de entendimento, de compreensão. E o povo gosta. Uma das coisas mais fascinantes que eu vi na campanha das diretas era ver o... Mas o encantamento da multidão, que é de pessoas de todos os tipos, com a orquestra de Campinas, esses filarmônicos, então você tinha achado a música clássica, que foi popularíssima quando nasceu, quando foi composta, e o povo entende, sim, ele gosta disso. Augusto, esse negócio de falar que não entende, você é uma balela, eu estou vendo que isso agora acontece. Claro que sim. Eu estou cheia de esperança. Exatamente. Você fala assim, você vai montar um brest, duas horas e vinte, e eu vejo as pessoas entrarem naquele teatro, e são... Eu vejo ali pessoas que... Quase 700 lugares. Quase 700 lugares. 700 lugares toda noite. Muitos dali não sabem, acho, talvez quem foi Galileu ou brest, né? Muitos não sabem nem quem foi brest. E entendem e gostam. Galileu, no outro dia, uma moça falou assim pra mim, é aquele do sol, né? É aquele do sol. Aí ela falou assim pra mim, eu falei assim, então, ele falava que a terra girava em torno do sol, e aí eu conversando com uma senhora, e ela virou pra mim e falou assim, eu falei assim, ele foi queimado na Inquisição, por isso. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas gira mesmo, Denise. E olha, eu vou falar pra você, ela não era uma pessoa desantenada. Mas é que a gente não pensa no universo, né? Assim, e o teatro tá aí, assim, a peça, além de ser uma aula da história de Galileu, brest abre reflexão pra vários outros ramos, a partir dessa história, que vira uma coisa de uma riqueza imensa. Aí você fala, aí você vai montar brest, é popular, é popular, porque tendo clareza, eu vou te falar, se você tem clareza, você não precisa desse nível nenhum, seja claro. Você pode montar o autor que você quiser, seja claro. E eu acho que uma das funções de um ator é passar adiante, fazer-se entender e dar clareza alguma coisa que até você lendo, talvez você não entenda menos, né? O autor, com a famosa, tem uma palavra antiga de teatro que eu ainda uso e gosto dela, que é com a inflexão. Ninguém mais essa palavra adora. Não. Você dando a inflexão certa, você é capaz de fazer um texto que, escrito, não chegaria tanto, chegar. Você comunica através da inflexão. E esse é um dos poderes do intérprete, do autor, né? E isso me fascina, fazer chegar coisas que eles não conhecem. Perfeito. Tata. A massa ainda vai comer o biscoito fino que eu produzo. Ah, isso é isso. Mário de Andrade. É, que lindo. Isso, eu acho que é subestimar a capacidade de entendimento do povo e a inteligência, né? Do povo, para qualquer forma de arte. Agora, o teatro, o Shakespeare foi um autor popularíssimo, né? Quem é que não entende? Ele fala dos sentimentos humanos que você é capaz, se você olha uma trama de uma novela, você vê os sentimentos expostos pelo Shakespeare o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele fala de coisas que não morrem e que qualquer geração entende. E exatamente, coisas reconhecíveis. Agora, você ter medo de levar o Shakespeare para alguns alunos da periféria é uma loucura, porque eles vão entender. Denise, eu estava te ouvindo falar, escrever mudou a sua maneira de ver as coisas? Escrever? Você está escrevendo, mudou o seu olhar para as coisas? Eu acho que não mudou, porque eu escrevo muito como eu... Não, eu acho assim, que eu descobri que todo mundo tem um ser escrevente, um ser falante, que essa sou eu aqui. Eu escrevo, às vezes, parecido com como eu falo. Mas é muito bonito você descobrir o seu ser escrevente. O meu ser escrevente tem um jeito de ser. E, talvez, às vezes, esse ser escrevente faz você olhar as coisas de um outro jeito. Muito também para colher material para a segunda-feira. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Maria Eugênia de Menezes, do Gustavo Ranieri, do Leonardo Moreira, da Tata Amaral e do Celso Cury. Agradeço também, claro, a participação do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora, especialmente a Denise Fraga. Denise, é uma delícia conversar com você. Já te disse isso, repito. É gostoso de ler e conversar com você. Então, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. Obrigada. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto